Música A gente entra aqui com a alegria de poder também celebrar os 30 anos da Ché Music, os 30 anos dessa música baiana que mudou a ritmia brasileira, uma forma do baiano se expressar musicalmente e se expressar na dança também. Então, pra gente da Caixa, é uma alegria muito grande a gente poder participar disso tudo e saber que no nosso pouquinho a gente contribuiu com os 30 anos da Ché Music. Música São 30 anos, onde eu comecei? Com 17, na banda Cheiro de Amor. Mas de repente essa coisa veio assim naturalmente, de repente nós já estávamos numa grande gravadora, com um bolachão, que era um vinil na época, e rodando o Brasil inteiro. Música Poxa, essa nova geração, vocês continuam bebendo da fonte de Caetano e de Gil? Então sim, mas também a gente bebe de Brown, de Daniela Mercury, sabe? Desse negócio que veio aí depois, que é fundamental pra gente. Não haveria outro ritmo na minha vida pra representar que não fosse o Axé Music. Se não fosse a música baiana, eu seria só mais uma cantora, mas eu sou uma cantora de Axé, com muito orgulho. Vamos correr! Vamos correr! Se agite! Alegria! 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 Alegria!